O professor Sousa Lobo foi um dos professores que melhor me acolheu quando eu entrei na faculdade como estudante do curso de farmácia. Entretanto, eu fiz a minha vida académica e entrei para um laboratório, que é o Laboratório de Tecnologia Farmacêutica, do qual fiz a minha carreira académica. Curiosamente, o professor Sousa Lobo também era desse laboratório, e, portanto, ele acompanhou-me como estudante e, depois, na minha vida académica, foi sempre, para mim, uma referência, porque, de facto, foi sempre uma pessoa muito sistematizada, foi uma pessoa que traçou um rumo e que ajudava as pessoas mais novas, portanto, também a trilhar o seu próprio caminho. Inclusive, eu, neste momento, ocupo o cargo de diretor e sucedia o professor Sousa Lobo na direção da Faculdade de Farmácia. Portanto, externamente, à faculdade, também temos mantido uma amizade muito grande. Ele é o presidente da Comissão da Farmacêutica Portuguesa. Eu fiz parte dessa comissão durante um período da minha vida e, portanto, nós tínhamos também, digamos, a parte lúdica e profissional associada. Passámos por uns momentos que era em Portugal, que era no estrangeiro. Portanto, para mim, o professor Sousa Lobo será sempre a maior referência dentro da opção profissional que eu tomei na minha vida. Esta minha última aula tem como título Farmácia e Medicamentos, um percurso. aludindo ao percurso da farmácia e dos medicamentos neste meio século último. Não é só sobre farmácia e medicamentos, porque eu aproveitei para falar do percurso da Faculdade de Farmácia nestes últimos cinco anos, que fez um percurso incrivelmente bem construído e sólido. E falo também, depois, para terminar, falo de algumas atividades minhas, como exemplo do que pode surgir na vida prática para os estudantes, porque, de facto, o que se pretende é que os estudantes tenham uma noção do que os espera lá fora. Nem tudo são rosas e as coisas são, às vezes, são duras. De maneira que é, essencialmente, esse discurso e essa mensagem que eu queria deixar aos estudantes, porque, como disse no início, é a última aula de estudantes do quinto ano que estão a acabar a mostrar. Eu gostei muito de ser professor, gosto muito de dar aulas, gosto muito de ensinar, qualquer que seja o nível. Portanto, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, a 200 alunos, a 20 alunos, a 1 aluno. Tenho uma relação com os estudantes muito igualitária, portanto, admito perfeitamente fazer que me façam críticas, que discutamos e que os estudantes ponham os pontos de vista, porque é isso que eu ensino universitário. E agora vamos para a aula. Eu não sou, como sabem, eu não sou homem público e gosto mais de andar, gosto de sair, de passear. E agora, não vou dar a volta, não vou dar a volta nas aulas, mas eu dedico esta aula ao meu pai. Se não fosse ele, eu não era transseco aqui. E à minha mãe, porque se não fosse ela, que me levou, tinha eu 5 anos, ao seguir minha irmã, que me levou a ver a Dama e o Vagabundo, que eu nunca mais esqueci, aqui que ficou, cravado na minha memória, há sequências que eu lembro, que não esqueço, não esqueço nunca.